Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida E pra Rosinada, tudo! Então como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, 3, 2, 1 Rosin, Rosin Faz pedido Aê! 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 Muitos anos de vida! ou felicidade vai logo, o vídeo não pode entrar muito